Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sábado de manhã, hoje eu acordei mega cedo Cala a boca! Acordei, tomei banho bem cedo e deixei o cabelo secar naturalmente Hoje de tarde eu tenho um evento que é de Miss Universo Rio Grande do Sul e Musa Gaúcha Que é a escolha das soberanas do município de Nova Alvorada Esse aqui é a espuleta, que é um terremoto que tá para adoção Né, Igor, que tá para adoção? Tá quem tá louco! Eu vou! Dá vontade de te esmagar, gato, ele é tão fofo que foi Eu adotei, o gato é meu O quê? Hum, vamos te esmagar? Hum, dá um beijo Não quer? Não quer dar beijo? Então tá, vamos puxando Vou gravar um pouquinho para vocês, ver se eu consigo gravar um... Se arrume comigo também, né? Porque hoje eu não vou ir de vestido de rainha da semana italiana E amanhã sim, amanhã então tem um evento como rainha da semana italiana Olha que gata que eu sou, né? Então, o cabelo feito, agora eu vou começar a fazer a make Eu vou usar essa base da Panvel, né? Base de farmácia Eu gostei bastante da cor dela porque é bem parecida com a cor... Bem parecida não, é a cor da minha pele, né? Então eu já limpei, tá? Agora com o pincelzinho da Sigma Colar a base Gente, eu não gosto de carregar muito Apesar da gente ter os rituais, né? E os passos básicos de preparação de pele, make e tudo Mas eu não gosto, sabe? De passar mil coisas na pele, assim... Deixar ela muito pesada Prefiro passar algo mais neutro Até porque graças a Deus a minha pele não tem muita mancha, muita espinha Muita coisa, sabe? Porque eu cuido bastante Bastante da pele, principalmente da pele do rosto, né? Um corretivo Gente, hoje a make também eu vou fazer bem básica Porque assim, ó É durante o dia, né? Então lá é as duas horas da tarde Que vai começar a escolha das soberanas Então não dá, assim, pra carregar muito, né? Apesar de eu estar indo como miss Cada situação é uma situação, né? Então eu não vou fazer um olho pretão, assim, né? O ovo, assim Que seja mais pra noite Então eu vou fazer só um esfumado marronzinho básico Assim que já dá todo um tchan, né? Paletinha da Colos E uma sombra separada da Colos também Todas as cores básicas, né? Cores neutras Eu adoro essa paleta Tanto que vocês podem ver, né? O quanto eu uso Marrom básico também Gente, pra esfumar isso aqui Pra fazer um côncavo fica divino, ó Por uma branquinha normal, né? Pra fazer o cantinho interno Depois, no final da make A gente vem com um iluminador Vou pegar esse aqui Do cantinho Vou pegar esse aqui Que é quase um bronzer, né? Mas é bem bonita essa cor E eu vou passar assim, ó Em toda essa região aqui Tá? Porque eu vou esfumar Bem suave, né, gente? Bem suave, nada muito dramático Esfumadinha pra juntar E pra não deixar tão carregado Esse marrom médio que eu coloquei aqui, né? Dei uma esfumada Bem bacana Agora com esse pincelzinho aqui Da Eco Tools E com a nossa sombra Linda, maravilhosa Vamos fazer só o contra Eu já vou pegar direto Com o pegador aqui Eu já tenho meio a manha Então se você não tem Faz com um pincelzinho mais fino Só o risco, né? Pra depois você tá espalhando Mas eu vou ir direto Com o pincel de esfumar Então agora a parte do delineado Eu vou estar usando um delineador em gel Pincelzinho fino Bem fininho E agora eu vou ter que olhar pro espelho Porque vocês sabem que delineador é tenso, né? Com o delineado feito Fiz um delineado mais grosso, tá? O certo não era ter feito com esse pincel Mas o meu pincel chanfrado Simplesmente desapareceu Então, agora vamos pro rímel Então após eu fazer a sobrancelha com o lápis da Colos Eu vou usar esse Essa máscara de cílios aqui Esse rímel da Make B Do Boticário Gente do céu Eu tô simplesmente apaixonada por ele Ele é maravilhoso Vocês não tem noção É o melhor rímel assim Que eu já testei na minha vida E ele é muito bom E se vocês quiserem uma resenha única dele Eu posso mostrar, tá? Vou pegar um marronzinho também E vou passar aqui embaixo Bem renta aos cílios, tá gente? Mesmo marrom que eu usei Na metade da sombra, tá? Então eu adoro esse efeito assim Desfumado embaixo, sabe? Tem que passar A maioria das meninas Esquecem de passar embaixo Mas Esse aqui é sem o rímel E esse aqui é com o rímel Olha a diferença E uma passada só, né? Sendo que assim que secar Eu posso vir e dar mais uma passada Praticamente antes eu não tinha cílios E agora eu tenho cílios E esse aqui é o rímel então Que eu falei pra vocês, tá? Que é do Boticário Muito bom Super, super, super aprovado Olha as cerdas desse rímel Maravilhoso Tá quase pronto Então agora a gente vai passar Aquele iluminador que eu falei pra vocês, tá? Eu uso esse aqui do Boticário Que vocês já conhecem Que eu uso ele, sei lá Desde os meus 15 anos Ele é maravilhoso Então essa aqui é a parte ruim Desse brilho aqui Que ele tem um buraco muito estreito Então fica ruim pra ficar pegando Então o que eu faço? Eu pego essa caixinha Que veio o convite de 15 anos Da minha amiga Morgana Santana E daí eu despejo o pozinho aqui dentro, tá? Fica muito mais fácil pra pegar, gente Essa é uma dica aí pra vocês Aqui no comecinho, tá? E não tem problema dele ficar grosso agora Porque até na hora que eu for sair Ele já vai ter caído todo o excesso E me desculpa as invejosas, né? Mas a minha isso tem que brilhar Olha que lindo que ficou Vou passar esse pó da Vult Que já tá acabando Foi a primeira vez que eu usei o pó mesmo da Vult Porque algumas pessoas falam bem Outras falam mal, sabe? Mas assim, ó Eu amei Eu amei esse pó, sabe? Amei mesmo Mas se bem que tem outro da linha Make B Também que eu quero testar Então olha que a cabeça aqui Eu acho que eu vou comprar do Boticário E esse é o meu ritual de maquiagem, tá? Eu sempre faço assim Esses são todos os passos que eu sigo E agora eu vou usar esse bronzer aqui É muito amor por esse bronzer, tá? Fazer o bronzeado aqui Só na Não curto muito blush Não sou muito do blush Mas do bronzer Hum, eu adoro Bom Então é isso aí Então a make ficou assim, tá? Daqui um pouco antes Daí eu vou dar só mais uma retocadinha aqui no No bronzer, tá? E passar o batom Porque agora não adianta passar, né? Mas Ficou assim, ó Bem bonito, tá? Muito bonito Eu gostei Bem suave, né? Gente, não é nada assim muito gritante Até porque o evento é de dia Então Bora lá agora pra terminar o cabelo E a roupa Gente, eu tô mega atrasada já Mas mega atrasada mesmo Então Vamos tirar isso aqui Isso que eu tinha botado mesmo Só pra parar o cabelo Não é pra Pra fazer algo bonita mesmo É só pra Pra parar E fazer ele liso hoje Porque na verdade Amanhã também eu tenho evento Então Pra não ficar muito igual, né? Então de repente hoje Eu vou com ele liso E amanhã Daí eu faço caixas, né? Porque se não Então sempre a mesma coisa No cabelo Eu não gosto Prefiro Ficar diferente, né? No caso a coroa Tipo Não é tão fácil Porque ela é bem pesada Ela é bem diferente Das outras coroas que eu tenho Que são bem menores Ou bem mais leves, né? Essa aqui ela é mega pesada E ela é mega dura também, né? Então tem que abrir um pouco ela Encaixar na cabeça E ver se ela Se ela para É Acho que assim Que assim ela vai parar o legal Eu acho que é isso aí Não tem mais muito pra fazer Não vou botar brinco, né? Não vou botar brinco Porque a coroa Já dá um chão muito grande E é isso aí Vou passar um batom nude Tá? E agora eu vou escolher o sapato Uma sandália aberta Ou Com o escarpão fechado Não sei Acho que eu vou com o escarpão É isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto